Às vezes, parece que o meu maior pecado foi ter nascido mulher. Não importa o quão educada ou pude que eu seja, ao fim do dia, se eu não agradar alguém, por algum motivo serei chamada de bandida. Só por prazer, para me desvalorizar, desmerecer, inferiorizar, humilhar, desprezar. Se sou tua ex, sou bandida. Se não te aceitei, sou bandida. Se tenho autonomia sexual, sou uma grande bandida. Se sou cheia de pudor, sou uma bandida fingida. Sou bandida porque me aceito e não preciso da tua opinião para viver. Sou bandida porque sou livre e faço o que me faz feliz. Sou bandida porque digo o que penso. Bandida por tudo, bandida por nada, bandida porque ofender-me te agrada. Mas afinal, o que é ser bandida? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto